Oi, meu nome é Glauber Cunha, a minha idade não interessa e eu tenho quase um milhão de reais em gastos acumulados. Quer dizer, não chega tanto, mas vai chegar. Desculpa a indiscrição, é que o tempo que a minha filha tá quieta não joga a meu favor e eu preciso chamar sua atenção. Ninguém acha normal ter gastado quase um milhão de reais, sendo que eu sou tão caseiro e gasto tão pouco comigo. Mas o que eu fiz não é segredo nenhum não. Eu falo pra todo mundo aí, eu tive filho. E filho custa caro. Eu não bati meu carro numa Ferrari, eu não gastei dinheiro com rapariga, eu não tenho vício em álcool, em droga, nem jogo, eu simplesmente tive filho. E hoje, três anos depois, tenho quase um milhão de reais em gastos acumulados. Não chega tanto, mas vai chegar. E sabe qual é o problema? A maioria das pessoas vai pular esse vídeo e continuar seguindo os conselhos do Lã Santana pra ter dois filhos e um cachorro. Vai, nessa, pra tu ver, dois filhos. Um já é difícil, mas em dois. Cadê que ele teve? Teve nenhum. Ainda manda os outros ter dois filhos e um cachorro. Como se o cachorro não custasse dinheiro, custa dinheiro, meu amigo. Custa dinheiro? Por que você acha que tem tanto pet shop por aí? Agora, se você é uma das pessoas que vai, ó, clicar no botão, sem camisinha, sem anticoncepcional, vai querer conferir pessoalmente, passo a passo, como conseguir um milhão de gastos, eu te garanto, os resultados vão ser os mesmos. Porque não tem como ser diferente. Se você é pobre, não tem uma poupança, não tem um pispazé pra receber, conta só com aquele saláriozinho no final do mês, você vai conseguir, proporcionalmente, os mesmos gastos que eu tive. Mas isso vale pros ganhos também. Afinal de contas, ter filho é uma coisa maravilhosa. Uma emoção assim que você nunca sentiu. Sabe, um amor assim, ó, tão forte, mas tão forte, que no futuro você vai olhar pra trás e pensar, rapaz, eu lasquei meu dinheiro, mas valeu a pena e eu tô feliz. E essa é a grande diferença. Quando você investe em ações, não é porque você gosta da empresa X ou Y e quer ver o crescimento delas. É não! Você investe porque você quer esse dinheiro todinho de volta pra você com lucro. Quando você investe no seu filho, você pensa só no melhor pra ele. Seja na saúde, na educação, no bem-estar dele, sem esperar nada de volta. Entendeu? Agora, é com você.